Fala galera, sejam bem-vindos ao canal oficial de Reacts aqui da Lauder, se inscreve, deixa o seu like e bora pro vídeo Salta, ligado né pai, agora ganhamos já dos emuladores, obrigado aí meus mano E agora vamos ganhar de quem? Não, vamos ganhar, não vamos ser soberbo, minha tropa, vamos ser soberbo A gente vai jogar contra aí os lolzeiros Meu mano aqui ó, sem travante Mendedor de gol É louco fi, respeito o cara Música 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 Tem um formzinho que não vai servir nem na minha perna Aqui ó, vai parar aqui ó Música 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 Caralho mano, você acorda quando está quente mano Esse aqui é amigo, amigo é pra esse aqui Música 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 Carai 2, 3 pontinhos Eita 36 aqui Acabou a 36 Vamos lá Vamos lá Muita coisa contribuindo para a gente não ir bem Sol quente Todo mundo está agradável A gente é todo do sul aqui Todo mundo acostumado com frio Mas a gente vai dar o seu máximo aí Vamos jogar mais na habilidade metade Que você correria hoje Meu time A gente vai dar tudo certo O dia todo O máximo 18 Chega aqui Uma lua dessa É para quebrar merda Olha o brancelando Caraca O cara está com o juiz O juiz jogava com os caras Aí é fácil Os caras estão com dois times E aí estão chorando Esse segundo time É só para dar apoio moral mesmo Como eu Estou aqui só para Já falei Não passa gol aí no cronco Eu gosto de tomar bola O goleirão está falando Trabalho Aparece na marcação E o juiz apitou a falta Quero ver o futebol E o gravata está chorando Para o juizão O juizão chamou a resposta Você jogou o caramba Fica quieto aí Não, eu falo Quando eu era mais novo Quando eu tinha Lá meus 15 anos O auge da minha idade Eu jogava bola Toda terça E toda Toda terça Todo sábado E toda quinta Confesso Que eu era ruim no começo Mas era ruim Não era ruim de ser ruim Era ruim de tocar a bola para mim Eu fazia assim Jogar a bola para frente Perder a bola sozinho Sozinho Se deixasse eu ia gol Eu me perdia E não fazia o gol Aí eu fui jogando Fui jogando Fui jogando Joguei dois anos de futebol Porque o Noda está com a camiseta contrária Porque as duas camisetas se parecem muito Aí dá para confundir Quando nós jogamos Nós jogamos a contrária Com a minha camiseta Aí eu fui jogando dois anos Jogando bola Jogando bola Aí eu fiquei Aceitavelmente Bom Tá ligado Tipo O jogador O técnico já me colocava para jogar No time principal Que era o time principal da escola Já me colocava para jogar no time principal Meio tempo Meio tempo Era o outro cara Que o outro cara na posição minha Era muito bom Só que eu conseguia jogar a bola bem Conseguia desenrolar Aí pegou e Aí pegou e eu fiquei sem jogar a bola Mais um tempão Aí eu voltei a ficar ruim Mas não voltei a ficar tão ruim Enquanto eu era Ainda Sei fazer algumas coisinhas Sei criar uma jogada Dar uma bigodinha Mas isso aqui é bem difícil Ainda manja Ainda manja Se eu ficar jogando Não Os dois anos eu treinei Sério Eu treinava Tipo assim Treinava de Treinar com o treinador mesmo O cara Que era o treinador da escola Ele treinava nós certinho Tipo Ficava treinando chute Depois treinava passe Depois treinava dois toques Depois treinava tudo Daí eu tava aprendendo a jogar bola Tava tão feliz Mano Minha maior felicidade da vida Era jogar bola No comecinho Não vou falar que era jogar bola Que era jogar bola E jogar Jogar um pbzinho Jogar um jogo de pc Jogar pb Jogar cs Era duas Maior paixão minha Tipo Desparada Cara doideira Boa Tô aqui Dando a força de morar Com o meu time Tranquilo Torcendo Cara que eu vou Tô E esse gol aqui Como que ele tomou Esse gol aqui Ó Abriu Ah Eu já teria adiantado ali Boa Tô aqui Dando a força de morar Com o meu time Tranquilo Torcendo Cara que eu vou Tô Jogar firme Tirar a visão dele A torcida A torcida Mãe é loucura Todo mundo vai de volta Vai de volta Bota aí Não meu nome Vocês jogaram a maior foot Corria Corria muito A resistência Tava alto E até a próxima Tamo junto Faz o L aí Valeu Equipe Futebol Minha gravação Do box Os caras lutando Vou arrebentar Não sei Como é que eu vou fazer Tudo pra amar Só eu vou E foi 7x1 Eu acho 7x2 Hoje é um novo dia Mais um dia Um amiguinho Aí Pra dar aquela força Os caras de mobile Até que formam Tá treinando Fox Pegando bola Toda vez Meu aniversário não tá vindo Tá ligado Tem os nomezinhos Pra você entrar aqui Você tem que colocar o nomezinho Na lista Aí se eu for olhar Em 20 dias Tem 20 nomes do Benilá E um nome da Cruta Então Assim Confiante eu tô Vai ter que ver no dia da luta O que vai acontecer Eu vou fazer A única coisa que eu fiz na minha vida foi vim de calça moletom. Eu tô encharcado, cara. Fala aí, galera do Centro da Pua. Tamo junto aí, mano. Salve aí pro Kakashi e pro Iggyzinho, mano. Tamo junto. É, eu já não tô tão morto, tá ligado? Antigamente eu tava mais morto. Sai louco, eu tô levinho, filho. Tchau, tchau. A6 Sempre que eu contei assim, contem assim por aqui, mano. Se eu subiu no bar, um lindo, meus amigos. A placa de nome eu devolvi. Caraca, coca. Olha isso aqui. Se tivesse uma carinha minha ali, ó. Ele ficou bonitão, né? Mano, o Frois. A ideia é que vocês vão tá com a bolinha em uma das mãos. Você tem que passar a bolinha pra outra mão. Você vai ter que passar pro colega sem encostar na mão dele, tá? Só que aí, o que acontece? Qual que é o desafio, né? A gente tem que fazer essas bolinhas rodarem. Ninguém pode ter duas bolinhas na mão ao mesmo tempo. Esquerda, passa. Esquerda, passa. Esquerda, passa. Esquerda, passa. Tudo bem? Ou até uma pessoa tentando coordenar, mas outras falando ao mesmo tempo. Ou até a questão de organização na hora de cumprir a tarefa. Então isso daqui, ó. A bola rodar aqui é a hora que a gente tá roxando em cima de outro time. Precisa existir uma coordenação e vai dar certo quando a gente tá no mesmo time de jogo. Na mesma velocidade. Vamos botar uma meta pra ele. Uma meta baixadinha, Gromes. Uma meta. Cinco, dois, três, quatro, cinco. Não, cinco não. Vinte, vinte, vinte. Vinte, vinte. Vinte, vinte. E a direita, é morta? É. Oito, nove, dez, nove. Vinte. Mano, esses caras tem a perna tão dura, velho. Dez, sete, oito, nove, dez, onze. Lançou, lançou. Seis, sete, oito, nove, vinte. Vinte e dois. Vinte e dois. Mas são vinte que eu vou fazer. Vinte e dois. Dá pra fazer vinte? Vinte e dois. Minha perna tá morta. Tem que amarrar as pernas, cara. É, é, vinte. Eu vou fazer vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. Volto pro treino. Vai, ganhou. Tamo junto. Eu, o Bahia, aqui no canal. Eu fiquei quietinho aí pro cara fazer o bagulho. Esses caras no meu Instagram. O canal de Davane Camão lá. Ó, isso aí, vai. Isso aí, vai. Vinte e dois. Poxa. Valeu, papira. Deixa eu aí, pessoal. Todos juntos. Vai tá brigando pra quem é no carro. Quem vai do lado, quem vai na frente, quem vai atrás. Ó, quem vai fazer com ele, ó. Vai ficar os dois. Tchau, bebê. Tchau. Coitado, na moral. Os caras estavam todos cheios de esperança, achando que iam sair de casa. Vamos ficar em casa os dois. Se arrumar pra nada. Não, deixa eu não. Deixa eu não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai ficar de novo. Calma, Vini. Vai, cara. Puta. O bom é que no carro do Vini, eu bato no canto. Mas vamos ficar de novo. Caralho. Vai, vai. Todo mundo aqui. Os crios vão dar de kart. Eu vou dar uma aula pro Vini, que ele paga de bonzão de carro. Não, olha pra essa criança. Olha pra essa criança. Pergunta pra ele. Você já dirige um carro? É caminhão. Eu digo que você não conhecesse ele, cara. Eu acreditaria. 18 anos, rapaz. 18 anos, cara, não sabe o seu CPF. O que você tem de dizer aí, você, o pessoal de casa? Uma pessoa que tem 18 anos, é o outro de nós e não sabe o CPF. Porra, vários segundos de roupa sonhos pra decorar. Você acha que eu decorando essas horas? Ele só tem 18 anos. Vocês podem dar um grito, levantar a mão, que a gente vai ajudar vocês, tá? Tô zerado, nunca vi. Mas bateu. Cartiza, tá ligado? Vou frear. Ele põe tudo errado. Não vai entrar, não. Tô falando. O nariz tá até freando, cara. O bandoleiro manda ele. Oi, caralho. Bora, meu suado. Não vai ter que ter que ter ganhado. Não vai entrar, cara. Mas na verdade, eu posso derrubar. Ele deve ter ganhado, mesmo que o CPF. Ah, correi no kart, agora deve ser muito bom Mania, você não tem todos os pneus Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Caralho Estava mais rápido, disparei, meu amigo Disparei, ninguém pegou a lenda não Daí como ela falou, pega esse equimão rápido, meu amigo Caralho, foi o 1 a 1, filho Muito top, tropo dela Ganhei, ganhei Eu ganhei, eu ganhei, tropo, eu ganhei Antes dele se pronunciar, eu tenho uma coisa pra dizer Eu também tenho Eu perdi o meu carro, porque eu vi ele rodando e fui tentar ajudar Aí eu parei e o meu carro afogou e não quis maguegar Aí eu tava correndo em um carro, que era muito rápido, cara Esse aqui, o homem O pai pagaçou, tá? Relou pra tomar Queen, relou pra tomar Queen Relou pra tomar Queen Eu pulou o quarto lugar, Pedro Ei, 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 ei Tu pegou o terceiro ainda Você tava rápido Você tava rápido Os caras viram pra mim e falam Isso aí tá errado mesmo, hein? Olha só, o meu contador pegou depois, não foi? A briga dele Ah, mas ele foi ainda em um quarto Sim Eu era em terceiro, porque eu... Viado, como que eu fiquei em terceiro? Calma Porque eu tentava sem um... Aí eu só fui em segundo, viado Mano, eu fui em segundo Já foi Quando o meu carro parou, que você bateu Nem tinha começado a largada Agora é o vencedor, né? Mas eles já chegaram o vídeo, eu bota rápido Agora é o vencedor Agora é o vencedor Em terceiro lugar ficou o Cauã Terceiro, Cauã Lembrando que eu nem dirigi Eu vi ele, eu vi ele Em terceiro lugar ficou o Marcos Rosa E aí primeiro ficou o Marcos Vinicius Obrigado, obrigado Oxi É nóis Oxi A garota O Marcos Rosa é o... Ah, acho que é o Freud Vire Desde que comecei a assistir suas lives, comecei a usar a macro Pode virar de maior vocação Comecei a usar o macro, cara Vamos usar o macro? Olha a granadinha no pé, o Noda capturou um Pokémon chamado Field Que biriba no pé Olha a Dungeon Zone A safe que não é safe A beira da safe que não tá safe Porque tem a Dungeon em cima da safe A Jardinha pegando uma janela com a Man7 Vem cobrar, mas é o Will Quem derruba o Mengod É briga pelo topo É briga da líder contra a vice-líder É fúria versus Laude É a Laude levando a melhor pra cima da fúria Só tem um jogador de pé da fúria Eles preferem não caçar Tem que ficar de olho pra não serem derrubados Ali do lado de fora o Kawan O One-Nine tá na beira Pra Boxe, quem foi cobrado nessa passagem pela VivoCade Olha o Noda avançando pra Boxe no chão Vai ter pelo buscar vaga do Bruno Consegue levar o rastro E assim o Corinthians cai Oito equipes, vinte e sete jogadores vivos Ainda tem um MTS vivo Eu, se eu fosse Ele fazia uma birimba no chão E ficava MTS derrubou o Noda Olha o Noda Conseguiu levar dois Mais é o Braboxe Quem leva o MTS E olha, foi uma granada aquilo ali? Ou foi uma mina? E olha só O Tubut A VK completinha Será que sai? Agora Um belíssimo Bueira VK Uma dobradinha Vamos agora Rajada Morecha derrubou o Braboxe Noda consegue derrubar o 10 de Gode É trocação agora contra a equipe da Laude Noda consegue somar uma bate Rajadinha pra tentar pegar o Braboxe Enquanto Noda vai dançando no meio de dois Ele foi eliminado Laude cai em quinto lugar Quatro equipes, doze vivos E olha quem tá viva Sobre o dia de hoje Foi um dia Que não foi um dia perfeito Mas foi um dia regular Onde a gente Conseguiu fazer ali Em torno de quase cinquenta pontos Foi o quinto melhor time do dia Houve vários e vários erros sim A gente errou bastante Mas Pro reta final Onde que a gente tá preocupado em treinar o time Em levar o time a ser cada vez melhor Pra jogar essa final de nove quedas E a gente não tá ligando muito pra tabela Foi um ótimo dia de aprendizado Onde que a gente achou várias coisas diferentes Que nunca tinham acontecido E aconteceu ontem E mesmo brigando pela tabela Pelo topo da tabela E pela liderança A gente sentou, conversou Se ajustamos E a gente tá bem preparado aí Pro dia de amanhã A gente sabe o que a gente tem que fazer no dia de amanhã Que vai trazer muitos resultados pra gente E você aí de casa Mano, continua torcendo pra gente A gente não tá ligando tanto pra tabela A gente tá ligando mais pelo processo Que o resultado tem que ser a consequência do nosso trabalho Da nossa semana de treinamento Continua dando esse carinho Continua dando esse apoio Que eu sei que vocês estão dando demais E isso tá sendo algo Que tá deixando o nosso time cada vez mais forte Isso que tá deixando o nosso time cada vez mais motivado Então, galera Contamos com vocês E é isso E vamos até amanhã Caralho Você acha que vai dar merda? Mano, vai não Porque o Will é motora, tá ligado? Só que o Will vai ter que agarrar nele No 3 1, 2, 3, vale! No 3, 1, 2, 3, vale! Da Laude que começa Ca1 agora também vai pressionando A equipe da Laude chegou de Mulan Estilo Hooligans Olha o Will Carapiano na mão Na longa distância Pune demais 50 na peita Will também já colocou um jogador no chão Parece que vai ser derrubado o Moreira Agora que deu aquele balaço Caiu na guarita Olha como vem Brabox No rujadão Brabox levou melhor Olha como vem a equipe da Laude Will Será que ele vai cair? Ca1 também foi derrubado Não sei se foi bala da equipe do Fluxo Do outro lado da Inters Ou se foi a Danger Complicado agora Caio Primeiro jogador Caio Segundo também A Laude toma um sofre Um duro golpe Parece que foi o pessoal do Fluxo, hein? Se dando muito bem Brabox também toma trilhões Nesse momento Ele leva melhor Pode que domina completamente o pedágio A cobrança do pedágio por ali Red Olha o chefe como vem Trabalhando ali as duas Mandando muita bala Pressionando demais a galera da Laude Dominaram a pedra Noda tá na curtinha P40 na mão Do Anreda Tirou agora a Noda Que levantou mais um de ali Trabalhou pelo Fluxo Na troca Nossa folha Então minha tropa Agora a gente tá indo no mercado O Will e o Brabo O Crosso estão lá no outro carro Tá eu aqui o coachzinho E pá Curtindo um pouquinho o rolê E a gente vai fazer compras né pai? Aqueles bagulhos necessários Assim que você precisa pra viver Sacou então? É só coisa assim Saudável Que você Que você come assim Se sente vitalício Sacou? É só essas paradas Tá ligado? É, vai contra a besteira Certeza Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos fazer uma compra Bora Só pra gente Comer uma coisinha saudável E tal Isso aqui é pra mim Atualizar o meu estoque Tá ligado? Ele tava acabando Mas tem só mês que vem Você vai vir aqui Você vai colocar um pé na frente Você vai colocar um pé na frente Encostar na madeira Pode ser direita e esquerda A gente vai fazer isso aqui ó Tem que pegar Lá em cima Lá em cima Lá em cima Tá brincando Você acredita que a gente combinou A gente nem combinou Tá ligado? Acabou a reunião Aí eu falei Tu vai? Beleza Bora Aí todo mundo começou Vamos então Vamos então Eu tenho que comprar coisa Eu falei Passou 5 minutos Todo mundo no carro Aí eu falei Então beleza A gente vai junto Extra Beleza O cara tava me seguindo A gente foi O cara errou o caminho Eu dei seta pra direita Fui pra direita de novo Fiz a curva direita E o cara continuou na esquerda Tá ligado? Tem tipo assim Pô, tô seguindo o cara O cara conhece Não, foi embora Aí beleza Mó trampo Parei o carro Falei Mandei a internet de novo Tô aqui no mercado Suavão Cheguei com os cria Aí de boa Aí a mensagem que eu recebo É que tipo Ah não, o garoto ficou estressado Veio aqui na porta Não achou a entrada E foi embora Sabe o que eu tenho pra dizer pra vocês? 16 anos Tchau 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 Tchau